Fala meus amigos gostadores, eu vou estar ensinando um de vocês a fazer um guia Para quem pesca com massinha, tem um grande problema aqui Quando você arremessa, a massinha sai do anzol Ah, eu não uso molinha, eu não uso molinha Não uso ração furadinha, vou ensinar um jeito muito simples e fácil É precisadinho, super bom, você vai lá e rouba da Dom Maria Monsagulha, da esposa, né? E essa dica é de um grande amigo meu, Sérgio Fui pescar outro dia comigo no pesqueiro E ele me ensinou E eu vou estar trazendo para você Gente, coisa simples, simples, simples Um super bondezinho, pode aproximar Você vai molhar a agulha No um pouco de super bonde Dá aquela giradinha Coisa simples, gente, ó E vai colocar em um ângulo aqui, ó De 45, mais ou menos É rolicate, né? E vai estar introduzindo ela na boia Gente, isso aqui ajuda muito Na arremessa Essa pequena ajudinha Porque você vai colocar um anzol aqui, ó Assim E quando você arremessar, o anzol se sai Nisso, você vai estar garantindo que a sua massa não saia do anzol Ela vai estar Ela não vai receber aquele famoso chicote, né? Ela não vai dar aquele chicote na água Ela vai sair e você vai estar garantindo Uma A ispa sempre no local Com tudo, é só, gente Valeu, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau